Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Galerinha, hoje eu tô de volta com a nossa série de Visitando o Mundo dos Inscritos. E desta vez, eu estou visitando o mundo do Igor Cornejo. Sim, é o mundo dele e ele disse já comigo, a gente conversou antes de a gente começar esse vídeo. E ele disse que esse mundo é o mundo de sobrevivência dele. E galerinha, como a gente pode ver, ele tá com uma espada de diamante encantada. Então ele deve ser muito bom e, nossa, ele já deve ter evoluído pra caramba nesse survival aqui. E então, é, vamos ver com ele aqui o que ele pode mostrar, é, o que, é, Pixel, tem o presente, venha. Ah, tá bom. Galerinha, ele me chamou pra mostrar um presente que ele tem pra mim. Beleza, deixa eu falar, beleza. Deixa eu falar beleza aqui pra ele. Nossa, que legal, tem um cavalinho aqui. Nossa, oi, cavalinho, tudo bem? Passar um carinho nele, tá bom? Deixa, cavalinho, isso, dá licença, cavalinho, que eu tenho um presente pra receber. Tchau, cavalinho. Ai, caramba, caramba, o que que ele será que ele vai me dar? O que que é isso? Nossa, tem um, uns manequim aqui. Nossa, agora eu virei um manequim. Tá bom, o que que ele vai me dar de presente? Vamos ver. Caraca! Mentira. Ah, não. Mentira. Caraca, ele vai me dar... Nossa. Galerinha, ele me deu uma armadura de diamante. Eu vou colocar essa armadura aqui. Caraca, olha que bonito que eu fiquei. E uma picareta. Caraca, que legal, que legal. Olha os encantamentos. Aspecto de fogo e afiada. E eficiência 1 na picareta. Caramba, esses daqui são os melhores itens que eu já vi nesse Minecraft. Nossa, eu amo espada com aspecto de fogo. Porque se eu bater em algum bicho, ele pega fogo e já me dá a carne quentinha. Nossa, que legal. Ele tem um baú aqui. Um baú secreto, com certeza. Porque fica no esconderijo. Parece que... Ai! Ai, eu quase caí. Ainda bem que tem uma escada. Mas, é... Pera! Mentira! Ele me deu até um capacete. Galerinha, a gente tá full diamante aqui. Ele... Nossa, vamos ver os encantamentos aqui. Caraca! Proteção. Proteção. Tudo, nossa. Tudo muito bom. E ele tem mais ainda. Galerinha, esse inscrito é muito evoluído. Olha, ele tem até um negócio de encantamentos aqui. Eu nem sei mexer nesses negócios aqui direito. Então, eu acho que vai ser uma boa. Vamos ver. Vamos ver o que o inscrito vai mostrar pra gente. É... Eu vi que ele tem um portal ali. É... Não sei pra onde que leva, mas ele tem um portal ali. Só que... Sei lá. Vamos ver o que ele vai falar pra gente. Ele deve estar ditando. Quando ele estiver parado, com certeza ele tá... Caraca! Tem um negócio aqui. Pera. Vamos seguir ele aqui. É... Vamos ver o que ele tem pra mostrar. Pera! Eu vou testar a minha espada aqui nesse zombie pigman. Vamos ver como que ela... Se ela é boa. Vamos ver. Nossa! Caraca! Eu fiz o zombie pigman dropar uma espada com... Caramba! Ela é quase mais forte que a minha espada de diamante. Eu vou dropar pra... Eu vou... Eu vou... Eu vou dar pra ele aqui, ó. Essa espada e essa pepita de ouro. E, galerinha, ele tem um portal aqui. Será que ele vai entrar? Ele entrou. Nossa, ele entrou no portal. Tá bom. Eu vou entrar. Ixi, ele já foi. Já foi pro Nether. Caramba! Vamos pro Nether, então. Eita! Gerando o mundo. Construindo o terreno. Lá e fui! Caramba, cheguei aqui no Nether. Galerinha, olha isso! Tamo no Nether! Que legal! Ai, caramba, caramba! Olha aqui! Tem um... Ai! Não! Nossa! Caramba! Não! Sai! Nossa, tem um Ghast aqui! Ai, eu amo. Eu amo rebater as bolinhas do Ghast. Vai, vai, vai! Espera, espera. Atira, atira, Ghast! Vai, acerta! Ai, não, errei. Espera, espera. Agora vai, agora vai. Atira, Ghast! Vai, atira! Espera, tem mais um Zumbi Pigman aqui. Ai, eu vou matar você! Zumbi Pigman! Matei! Tem um Ghast aqui. Ai, eu queria pegar esse Ghast, mas não deu. Ai, vamos pegar esse Zumbi Pigman. Tá, tá bom. Eu tô me empolgando aqui. Deixa eu vir aqui com ele. Vamos falar... Vamos ver aqui o que ele vai fazer nesse mundo. Nossa, é muito da hora aqui no... Meu, é muito legal o Nether. Caramba! Tá bom. Nossa, esse mundo é muito top! Galerinha! Digita aí nos comentários se vocês estão gostando da série de Visitando o Mundo dos Inscritos. Eu tô gostando muito porque... Nossa, ele tirou a flecha lá. Ah, eu quero também uma flecha assim. Ah, eu também quero. Ah, pera. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Esse Zumbi Pigman já era. Matei! Muito fácil, muito fácil com essa espada aqui, ó. Facinho, tá? Olha isso! Vou botar até uma espada. Nossa! Uma espada de ouro. Vamos tentar derrotar esse... Caraca! Olha esse inscrito! Ele derrotou o Ghast! Caramba! Esse inscrito é muito legal! E olha a força dessa espada de diamante. Pera! Moça! Eita! Multiplicou! Ah, é cubo de magma. Pera! Matei! 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 Relaxa, relaxa que eu matei esses cubos de magma aqui. É porque minha espada é muito boa. Pera! Nossa! Olha a potência dessa picareta! Ela quebra como se fosse água. Pera! Tem mais um Zumbi Pigman. Eu amo matar Zumbi Pigman porque é muito da... Pera! Hã? Oxi! Eu tô no Game... Eu tô no Game Mod 1! Ele me botou no Game Mod 1! Oxi! Ah, tá tudo bem, né? Galerinha! Acabei de ver! Eu tava no Game Mod 1! Ah, não! Eu acho que, sei lá, ele foi mudar, alguma coisa assim. Mas tudo bem! Agora a gente tá no Game Mod 0 e voltou aqui e agora eu percebi porque os Ghast não tavam me atacando. Eu tava me perguntando por que esses Ghast não tão me atacando. Mas é por causa que eu tava no Game Mod 0 ou Game Mod 1. Quero... Vamos pra casa! Tá bom! Bora lá! Ele pediu pra ir pra casa. Vamos lá! Nossa! Que estranho! Eu fiquei no Game Mod... Eu não sei o que aconteceu. Tudo bem, galerinha. É... Mas a gente arrumou isso. Tomara que não aconteça de novo. É... Oxi! Ele morreu. Ah! É pra se matar? Será que é pra se matar? Tomara que esteja com... Com... Ai! Não! Não! Minha espada! Minha espada! Ai, ufa! Pera! Barra! Kill! Pronto! Morri! Tomara que esteja com... Ah, tá bom! Tá sim! Relaxa! Eu tô... Tá com o comando de não perder a intensa quando morrer. Esse cara é muito esperto. Ele sabe jogar sobrevivência. É... Então! Galerinha! Eu acho que... Nossa! Esse inscrito foi um dos melhores inscritos. Porque... Os melhores mundos inscritos. Porque... Caramba! Ele conseguiu tudo isso sozinho. E... Olha que legal! Ele... Tem várias coisas aqui. Vários lugares que ele explorou. Vamos minerar? Beleza! Vamos minerar! Ele chamou eu pra minerar? Então... Vamos minerar um pouquinho. É... Oi, cavalinho! É... Beleza! Eu vou... Será que eu... Vamos descer então. Caramba! Tem... Olha isso! Que da hora esse lugar de minerar! Vamos deixar ele descer primeiro. É... Pode descer primeiro aí. Fique à vontade. Porque o mundo é seu, né? É... É... Vamos ver... O que... Ah, tá! É pra descer aqui. Eu vou descer aqui porque eu faço as coisas erradas. Eu sempre sou... Eu sou do contra. Ah, tá! Aqui desce mais rápido. Parece que desce mais rápido. Tudo bem, vai. É... Vamos ver aqui. E agora a gente chegou numa caverna. E... Nossa, tem um buraco aqui. Caramba, que medo. Tá. Ele achou ferro já. Olha isso. Olha isso. Ele já achou ferro. E o que a gente pode achar aqui também? E... Tá bom. Vamos minerar aqui, né? Caraca, 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 caraca. Bora! Ai! Eu quebrei a tocha. Caramba, eu sou... Eu sou o cabeção mesmo, hein? Cara, cadê a tocha? Pera, aqui. Vem cá, tocha. Vem cá, tocha. Aê! Tá bom. Vamos minerar aqui, então. É... Pega aqui, pega aqui. E... Ai! Vamos pra camada 12 ou 11. Ah, tá bom. É... 7, 16, 15, 14, 16... Ai! Tá... 10... 11... Aê, pronto. Eu já tô na camada aqui que ele pediu. E ó, já achei ferro. Ele sabe mesmo ver camadas. Eu já tô aqui na camada 12. E já tô pegando... Eu acho que eu tô na camada 12, né? Sei lá. Sou cabeção também pra ver camada, né? Eu acho que é assim, camada 12. Esse aqui é 10. Então, vamos cavar aqui, cavar aqui. Pegar esses... Esses... Carvão. E lembrando que eu vou dar tudo pra ele depois, né? Obviamente, porque eu não vou ficar com os itens dele. A sobrevivência é dele, né? E, galerinha, se vocês quiserem também participar da série de Visitando o Mundo dos Inscritos, se você quiser que eu visite o seu mundo, é só você me adicionar pela minha... Pela minha Gamer Tag que tá aí na descrição. Você me adiciona. E aí, também você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho também e deixar o like nos vídeos, né, galera? Então, você me adiciona pela minha Gamer Tag. E aí, eu vou tá sabendo que você quer participar da série de Desenhando Inscritos. Então... Desenhando Inscritos. Visitando o Mundo dos Inscritos. Então, quando você quiser que eu... Quando eu quiser visitar o Mundo dos Inscritos, eu vou te chamar. Eu vou sortear algum amigo meu da lista e algum inscrito, né, pra participar, beleza? Então, já fica atento lá nas mensagens, porque qualquer hora eu posso chamar você pra participar. Nossa, eu tenho fecha... É, fecha. Eu tenho tocha pra caramba aqui. Então, galerinha, é assim que participa do Visitando o Mundo dos Inscritos, beleza? É, vamos minerar aqui um pouco. É, vamos tentar achar alguma coisa. Tipo, é... Tipo, ferro não. Eu quero diamante. Eu quero muito diamante. Pera aí, eu tô muito longe do meu inscrito, né? Caramba, o meu inscrito aqui tá mal longe de mim. Eu tenho que chegar perto dele. Agora sim, a gente tem que cavar aqui, ó, pertinho, um do lado do outro. Beleza, vamos minerar aqui. E eu já achei ferro. E, galerinha, eu acho que eu vou continuar minerando com o meu inscrito aqui. É, mas o vídeo vai ficando por aqui, galerinha. Então, lembrando que pra participar, você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Então, galerinha, é... Se o Igor... É, se o Igor aqui, o meu inscrito, tiver um canal, eu vou deixar ele na descrição, tá? Pra vocês se inscreverem, beleza? Então, eu... A nota que eu dou pra esse mundo é nota 10. Ele sobrevive muito bem e é muito bom em sobrevivência. E ele conseguiu até ir pro Nether. É muito legal. E então, foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.